Bom dia, Fábio. É isso aí mesmo, tem que conquistar a sua motocicleta, tá? De 125 até 1.000 cilindradas, nós estamos em várias motos, tá? Venha pra cá conquistar a sua motocicleta. Sair desse trânsito louco do Joinville aí que tá ruim de andar. Venha pra cá, venha pra cá e ainda ganha mais um capacete de brinde, Fábio. Muito bem! Olha só a primeira super oferta que eu tenho para você. Aqui na Dair Motos, essa Honda CB500, toda equipada, dá um espetáculo. O ano é 2015, de 22.300 por 19.500, eu disse, 19.500. Agora, olha só essa Suzuki Vestron, é uma 1.000 cilindradas. O ano dela é 2007, de 24.800 por 22.300, apenas 22.300. Quer parcelar na promissória? Então vem pra Dair Motos. Aqui tem parcelamento na nota promissória. Mais uma super oferta, Yamaha Fazer. Esta é uma 150 cilindradas, com apenas 22.000 quilômetros rodados. O ano dela é 2016, por 9.000 reais. 9.000, só 9.000. Vem pra cá, vem pra Dair Motos. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos. Mais uma super oferta, Honda Biz. Esta é uma 125 cilindradas, com partida elétrica. 2015 é o ano, por 6.500, 6.500. Agora, pra fechar as ofertas, o Adair Motos preparou um triciclo pra criançada. Com este, você vai fazer a festa da garotada. É zero quilômetro, aguenta, suporta, até 70 quilos de peso. Vem pra cá, vem pra Dair Motos. Apenas 1.800, eu disse. Só 1.800. Então você está procurando uma grande oferta. Quer uma motocicleta, quer parcelamento na promissória? Vem pra cá, vem pra Dair Motos. E tem as melhores ofertas, esperando por você.